Música Sexta turma do Superior Tribunal de Justiça decide que é legítima a intimação de ofício à Defensoria Pública para assistir crianças e adolescentes vítimas de violência O entendimento do colegiado foi de que a presença da Defensoria Pública nos espaços judiciais e extrajudiciais não se restringe à atividade de representação Assim, os ministros consideraram que o dever de promover a educação para o pleno exercício de direitos especialmente dos direitos humanos de grupos socialmente vulneráveis já seria o suficiente para justificar a legitimidade de atuação da Defensoria junto à vara de crimes contra crianças e adolescentes para promover orientação jurídica às vítimas De acordo com o processo, o Ministério Público de Minas Gerais impetrou o mandado de segurança coletivo contra o juízo da vara especializada em crimes cometidos contra crianças e adolescentes da comarca de Belo Horizonte que passou a convocar por meio de ofício membros da Defensoria Pública Estadual para assistir menores de idade que estivessem passando por situação de violência em procedimento de escuta especializada O Ministério Público alegou que a conduta causaria sobreposição institucional de funções e que o princípio da intervenção mínima previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA estaria sendo violado Mas o Tribunal de Justiça de Minas Gerais entendeu ser legítima a intimação de ofício nesses casos e a sexta turma do STJ confirmou o acordo Para o colegiado, a atuação do MP como substituto processual da vítima não impede a intervenção da Defensoria no acompanhamento e na orientação jurídica de crianças e adolescentes A decisão também considerou que a iniciativa do Juízo Especializado de Belo Horizonte concretiza o que é estabelecido no ECA quanto à integração operacional que deve haver entre os órgãos do sistema de justiça proporcionando mais rapidez na adoção de medidas de proteção Legenda Adriana Zanotto